E é isso aí galera, voltamos, estamos fazendo a retirada das plantas aqui galera Essas plantas aqui, eu cerquei umas aqui galera, que eu vou ficar com essas E estou tirando um pouco do excesso galera, o excesso de planta para não ficar muito Se não atrapalha a troca gasosa da água galera, atrapalha sair os gases da água Retirei bastante, olha aí, tanto aí que eu vou levar fora Aqui vai virar adubo né galera, daqui um tempo ela seca e vai virar adubo Vai fazer também um papel que vai fazer sombra ali na terra E não vai deixar a terra secar tão rápido, fazendo com que mantenha mais molhada ali para a planta E para o pé de goiaba né galera E é isso aí, vou deixar elas ali, essa aqui eu vou soltar elas galera Cerquei elas só para mim poder circular a água aqui, para fazer circulação Jogar a sujeira lá no meio, para sugar E daqui a pouco eu vou soltar elas galera Assim que eu ver que limpou bastante lá, eu vou soltar elas E aí eu volto a filmar para vocês aí galera E até mais E tchau tchau